Música Amuche Please eh You take this chaco to the man kitchen She'll give you a hundred naya Make sure you collect my complete money He he sister That man that used to buy chaco for his local toothpaste What about him? He came when you were not around and he brought money Você trouxe dinheiro. Por que o dinheiro? Ele trouxe R$700. Ai! Obrigado. Eu vou conseguir a minha mãe ir para a escola amanhã. Vai para a mãe, ela vai dar R$100. Beleza, rápido. Ok. R$100. R$100. Então eu só tenho R$200, agora com todos os meus braços, eu vou ficar aqui. Acredito. Ahn! Onde está o chaco que me trouxe para trazer para mim? Ou você quer que minha comida soa água? Eu disse que eu estava cozinhando antes que o foguete saiu. Eu enviaste meu filho a Mamchuku para trazer ele para você. Você não viu ele? Você enviaste quem? Meu filho. Então você deixou sua irmã e enviaste um jovem que não sabe nada para trazer algo para mim? Meu filho será 6 anos. Ele não é mais um jovem. Não é mais um jovem. Por favor, me dê a minha chaco e eu vou começar. Você viu que eu tenho uma chaco? Ele não é mais ainda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto